Ô meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli e hoje tá começando mais um vídeo top pra vocês, mesmo pra você se você é novo no canal, chego agora, inscreva-se aqui embaixo ativa o sininho das notificações e deixa muito seu like porque hoje tô trazendo outro vídeo aqui, rapaz, hoje tá dura a situação olha só o que eu tô fazendo. Bom galera, tô levando todas essas tábuas aqui essas madeiras aqui, ali embaixo, tô tirando daqui desse meio aqui tô tirando daqui, vou levar ali. Mas por que você tá fazendo isso Juninho? Porque eu vou ter que levar lá em casa todas essas madeiras, velho. Vou ter que levar todas essas madeiras lá em casa esses daqui não galera, esses gruscos aqui não, somente os quadradinhos esses quadradinhos que eu vou levar tudo lá pra baixo. Porque a gente vai fazer uma cerca ali embaixo aí nós estamos cortando aqui, não, nós não, a galera tá cortando aqui pra nós aqui, todas as madeiras, tudo certinho, tudo bonitinho, vai ficar chique e show a cerca. Bom galera, vou começar aqui vamos ver se tá pesado isso aqui. É, pesado não tá, mas também é duro, né? Vamos ver. Pode ser o pesado mesmo, cara. Fracota, velho. Vamos ver. Ah não, não vai dar pra filmar com a câmera na mão, não. Por que? Ah de maria. Não vai dar pra filmar com a câmera aqui, mas eu vou pôr ali pra filmar ali. Não dá nada. Posiciona a câmera, velho. Não tem porquê. Vamos posicionar ali que tá duro dentro daqui, velho. Tem que dar uma garra. Vamos posicionar a câmera ali e bora, moçada. Bora trabalhar. Bora levar, moçada. Bora levar. Vamos ver. A gente vai levar, né? A gente vai levar as caldas. A gente vai levar, a gente vai levar. A gente vai levar mesmo. Ah, um pouco. A gente vai levar as caldas. fazer as coisas se não é duro é duro para não ficar um vídeo ativo aí editor já sabe simbora eu vou me Vorsin' Pois eu gosto de pão Pois eu gosto de pão Pois eu gosto de pão E aí galera, quem disse que um timelapse é fácil? Bom, se fosse tudo igual ao timelapse, daí era o canal, ia rapidinho, barulhava tudo, era, rapaz do céu, levei o que, uns 3 paus só, açaí, é bicha, é bicha, caralho, ah, cê é louco, agora não tem como falar, do jeito que falar, turma, vai dar risada, é, bardei bastante ali pra baixo já, quer dizer que cês sabem o que que é, e ali já acabou tudo galera, ali já acabou tudo que tinha ali, que tinha, já era que tinha ali, vamo ver se tem mais alguma coisa mosqueando ali pra baixo, se tem mais alguma coisa mosqueando por ali, se tem mais alguma coisa mosqueando por ali, já aproveita e abastei pra baixo aqui já, mas acabou tudo ó, pra cês verem galera, só tem aqui umas costaneiras aqui, que acho que vai vender também, meu pai vai vender as costaneiras, não sei o que vai fazer, tanto que tem aqui já já trouxe bastante mesmo, você é louco tem uns 50 já tem 50 já tem 50 já deve ter uns 30 há uns 30, uns 20 e pouco tem agora tem que levar esses daqui galera tem que levar esses daqui lá pra baixo lá em casa, galera vou posicionar na câmera em outro lugar, ali pro vídeo não ficar enjoativo você que tá gostando aí do vídeo marreta o like aí, bora bater recorde de like aí, porque esses vídeos aqui é duro de fazer, você é louco vocês aí tá vendo, tá de boa deitadão, cegadão, não sei como vocês tá fazendo eu tô aqui ó, tá furando tudo bora lá, pera aí pera aí que eu vou achar um lugar pra me posicionar câmera, que eu posicionar a câmera fica um negócio legal pra vocês verem posicionar a câmera galera, vou posicionar o baú olha a loucura, olha a loucura e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Ai, que canseira galera, olha só o tanto que tem aqui já, dá só uma olhada, tem bastante aqui, ó, aqui tem bastante, ali tem bastante, galera do céu, nossa virgem maria, que sol ardido, olha só o tanto que tem aqui, moçada do céu, bastante, tem bastante já, estamos separando aqui, tudo certinho, que eu vou beber uma água ali, bicho Inventei, eu pego, tá durando, lá, já aqui, aí ó, pronto, mais um para a conta Bom galera, vocês viram aí, nesse time lapsezão bolado aí, que já trouxemos quase tudo, só faltam uns três lá em cima, e agora galera, eu vou ter que arrumar tudinho aqui Detalhe galera, olha só, tá tudo aqui, madeira, e eu vou arrumar todos eles ali, galera Galera, pro vídeo não ficar aquele vídeo muito comprido, muito cheio de edição, muito time lapsez, vou posicionar aqui, da hora aqui, ó, vem aqui Galera, com apenas um estalo de dedo, essas madeiras que tá aqui, vai tudo pra lá, beleza? Um, dois Ai, 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 vocês viram só galera, que complicado, hein, vocês viram só aí, se fosse assim, era bom, não estralava o dedo, já ia tudo pro lado Olha só o tanto de madeira que tem aqui moçada, falta mais um tanto desse ainda, já falta mais um tanto desse ainda pra terminar, que vai fazer a cerca tudo aqui, vai ficar chique, show Vocês vão acompanhar tudo comigo, eu fazendo a cerca, pregando, enfim, vocês vão acompanhar tudo aí galera, isso que é da hora, vocês vão acompanhar tudo E bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, vou deixar dois vídeos pra vocês aí no final, tamo junto, valeu, é nóis e fui! Legendas por TIAGO ANDERSON